O livro dessa semana é de um escritor vietnamita que escreve uma carta tristíssima pra sua mãe, que jamais vai lê-la, porque ela é analfabeta. Fala, meu povo! Hoje eu vou falar sobre esta belezinha aqui, que é Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong. Sabe que é assim que pronuncia o nome dele? Ocean Vuong? Ocean Vuong? Eu não sei, gente. Eu não sei pronunciar nomes vietnamitas, mas enfim. O livro foi publicado pela editora Rocco, com tradução do Rogério Galindo, que inclusive traduziu um livro de poemas dele anterior. Céu Noturno, Crivado de Balas. Foi a tradução do Rogério também. Então, depois de escrever esses livros de poemas, esse escritor resolveu escrever o primeiro romance dele. Então é um romance meio autobiográfico. A gente percebe que vários elementos aqui têm a ver com a vida dele. Então, seguindo o modelo de narrativa epistolar... Vai responder não, puta! Eu aprendi que narrativa epistolar era narrativa com cartas quando eu li o Drácula de Bram Stoker. Isso não tem nada a ver com o livro que eu tô falando agora. Então, seguindo esse modelo de cartas, a gente tem a história de um filho que tá escrevendo uma longa carta pra essa mãe, que ela nunca vai ler, ela é analfabeta, então ele tá escrevendo isso, mas pra poder contar, pra poder falar a respeito de coisas que provavelmente ele não teria coragem de falar pessoalmente. Nessa carta ele vai lembrar tantas questões da infância dele, que foi uma infância bem problemática, bem induída, assim, por vários motivos. Também vai lembrar a história da família dele, da mãe dele, da avó dele. Ela foi casada com um soldado americano, então é bem naquele período do conflito do Vietnã. É um período complexo porque a família dele faz parte daquela galera lá do Vietnã que apoiou a invasão dos Estados Unidos. Então, esse pessoal, ele acabou depois, posteriormente, com o fim da guerra e tal, sendo perseguido pelo governo comunista lá daquele período. Comunistas! E aí o que acontece? Ela teve que fugir do Vietnã e ir pros Estados Unidos, mesmo sem falar uma palavra do inglês. Então ele cresceu nessa família que não tem o seu próprio lugar, e que de certa forma não tem nem sua própria língua, eles não conseguem se expressar, eles não conseguem dizer os sentimentos deles, a indignação deles, nem nada assim, porque eles não falam a língua local. Então é o desespero de você viver num lugar cheio de ameaças, cheio de conflitos. Você não pode recorrer nem à sua língua materna. As memórias de infância dele não são nada fofinhas. O pai batia na mãe, ela batia nele. Tem um momento lá, uma determinada cena em que ela agride ele e eu, de um jeito meio horrível. Então ele tem uma memória muito marcante a respeito disso. Tem a questão de que ele sofria muito bullying também, porque a criançada ao redor ficava sacaneando ele porque ele era um vietnamito. É isso, porque ele era de outro país, daí ele tinha que ser sacaneado por causa disso. Então são memórias cheias de detalhes, de cheiros, de dores e de sensações muito angustiantes. O personagem do livro, o Little Dog, o cachorrinho, chamado aqui como The Cachorrinho, ele se descobre, assim como o escritor, ele se descobre homossexual durante a adolescência. E aí o livro vai contar toda a história desse primeiro amor, cheio de detalhes. Sim, tem várias cenas de safadeza. E tem uma questão curiosa, que esse menino por quem ele se apaixona, ele não se reconhece como homossexual. Ele acha que é só uma fase que isso daí vai passar. Ele não aceita, ele próprio tem pensamentos homofóbicos. E é um menino muito problemático, tem muita questão envolvida com drogas, problemas na família. É toda uma infância muito disfuncional. Então é um livro que mostra como ele se tornou um poeta a partir das experiências que ele viveu. E não pelas coisas que ele estudou, os autores que ele leu. Não tem nada assim de grandes referências literárias que ele ficava estudando. Menciona bem por cima, assim, que ele estudava e tal. Mas o grande lance, acho que o que tornou ele poeta, foi tudo aquilo que ele viveu. Todas as dores, os sentimentos, as dificuldades que ele teve que enfrentar. A relação dele com a mãe, a relação dele com a avó, que é uma coisa muito bonita também. Que o livro vai mostrando, assim, que ele era muito próximo dessa avó, né? Tem uma cena que me marca bastante, que ela pede pra que ele fique tirando os cabelos brancos dela, sabe? Pra que ela não deixe que o tempo avance. Ela não quer ficar velha, ela não quer morrer. E aí, ela acha que tirando os cabelos brancos, ela vai impedir que o tempo avance. Então, a história é muito boa, muito curiosa. Nunca tinha lido nenhum livro de nenhum escritor vietnamita. Então, acho que nesse sentido, é uma experiência muito interessante. Vai contar esse ponto de vista da pessoa que é de um determinado país, está vivendo em outro país, esse deslocamento, como tudo isso impacta na vida dele. Isso já é sensacional. Mas o grande lance desse livro, o que torna esse livro aqui sensacional, é a forma como esse cara escreve. O Ocean Vuong, ele tem um estilo de narrar que é genial. Ele parte um pouco praquilo que a gente chama, às vezes, de prosa poética. Mas, sem forçar, sabe? Porque falou em prosa poética, eu já fico meio assim. Que eu já acho que o cara vai falar uma cena que uma pessoa pega um copo pra beber e daí tem que ter muita poesia, não precisa, né, cara? Às vezes dá pra ser mais direto em algumas coisas. Mas, o que eu acho legal desse autor, é que ele cria umas imagens muito interessantes, muito imprevisíveis. E, às vezes, a forma como ele escreve é muito impactante. Por exemplo, Uns meses antes da nossa conversa, jogaram ácido no rosto de um garoto de 14 anos na zona rural do Vietnã, que colocaram uma carta de amor no armário da escola de outro menino. No verão passado, Omar Metin, nativo da Flórida, de 28 anos, entrou em uma boate de Orlando, ergueu o rifle automático e abriu fogo. 49 pessoas morreram. Era uma boate gay. E os meninos, porque era isso que eles eram, filhos, adolescentes, tinham a minha aparência, uma coisa colorida que nasceu de uma mãe, vasculhando no escuro, em busca um do outro, atrás de felicidade. Então, esse é um livro que consegue criar várias imagens poderosas, sem cair naquele esquema meio Walter Hugo mãe, sabe? Eu sei que tem uma galera que gosta dele, eu gosto, eu gostava de alguns livros dele. A máquina de fazer o espanhol, eu acho legal. Mas, às vezes, ele segue por um estilo que eu acho muito forçado, ele tenta ser profundo em cada linha e tal, e não precisa disso. Às vezes, o que você espera é que o cara consiga contar uma história de uma maneira surpreendente, e eu acho que esse autor consegue fazer isso. Então, esse é um livro que vai falar sobre guerra, sobre relação entre mãe e filho, sobre homossexualidade, sobre imigrantes, sobre tentar achar o seu espaço no mundo. Então, é um livraço. Gostei muito, acho que é um dos mais bonitos que eu li esse ano, então fica aqui a recomendação. Então, é isso, curta o vídeo se você gostou dele, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e a gente se vê na próxima. Até!